No livro de registro de feitos serão registrados, em ordem e em série anual, as petições de abertura de assento de nascimento e os pedidos de retificação. Sumária de registro de nascimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 619. No livro de registro de feitos serão registrados, em ordem e em série. Anual, as petições de abertura de assento de nascimento e os pedidos de retificação sumária de registro de nascimento.